Música Olá internauta, vou ser ligado mais uma vez aqui no canal Arena Esportes Hoje acontece a final da Copa do Mundo das Escolas Brasil e Holanda aqui no campo auxiliar da Ilha do Retiro Max e David Olá para você amigos do Arena Esportes Estamos aqui no campo auxiliar da Ilha do Retiro No qual você vai acompanhar mais um grande jogo aqui pela Arena Esportes Cobertura exclusiva Vamos acompanhar aqui a final da categoria Sub-17 Sendo promovida pelas categorias de base da Escola do Esporte Vamos acompanhar um jogo sensacional A equipe do Profesp Que faz parte do projeto segundo tempo representando o Brasil E a equipe do Escola Esporte representando a Holanda Esse campeonato ele é organizado com os critérios e também como base com a Copa do Mundo Parecida com essa que você vai acompanhar a Copa do Mundo da Rússia Mas aqui foi realizada uma Copa do Mundo dentro do CT da equipe rubro-negra E com os alunos, com os jovens, com os atletas da Escolinha do Esporte Esse campeonato pode ser realizado Mais de um mês de competição e hoje chegando a sua decisão E você claro vai acompanhar com exclusividade aqui no nosso Arena Esportes Vamos escalar agora os times para você ligado aqui no Arena Esportes Começando pela equipe do Profesp Que vai para o campo de jogo com Um goleiro Matheus Henrique Dois para Varley Três Fernando Quatro João Vitor Seis para Jefferson Cinco Daniel Sete Anderson Oito Alexandre Dez Edinaldo Nove para Vitor Onze para o Bruno O técnico é o Fernando Que tem no banco de reservas Doze Fabiano Treze Wagner Quatorze Manuel Quinze para Rian Dezesseis para Ronald Dezessete Thiago Dezoito Emanuel Dezenove Richard E o vinte é o Kervin E a partir de agora também para você escalando a equipe do Escola Esporte Também pronta para a decisão Com vinte e um Pedro Henrique Vinte e dois Rian Três para Paulo Quatro Danilo Vicente Seis para Carlos Eduardo Treze José Roberto Dezessete Arthur Sete para o Eron Dez para Esley Dezoito Aroldo Com a camisa número nove Tiago Firmino O técnico é o Luiz Carlos Guirra Que tem como suplentes Oito Alejandro Quatorze Djavan Cinco para Igor Dezesseis Leandro E o camisa vinte Henrique de Albuquerque Vai rolar a bola Vai começar O jogo para você Rolando primeiro A equipe Da Holanda Representada pela Escola Esporte Apita o árbitro Começa o jogo Começa para você A final do Sub-17 Campeonato feito pela Copa do Mundo Com as categorias Da Escolinha do Esporte A equipe do Profesp Representando a Holanda Ou melhor dizendo A equipe do Brasil A equipe do Escola Esporte Que representa a Holanda Bola tocada no campo de retaguarda Vem buscar o jogo mais cedo O Bruno Lançamento feito Não deu para chegar a bola no capitão Matou meio que no rosto O jogador do Escola Esporte O Profesp vem com a bola Com o Anderson Se complicou Voltou para o Anderson Boa abertura Já passa na parte ofensiva João Vitor Boa bola para o Vitor Chega primeiro o defensor da equipe Do Escola Esporte Tirando a bola Saindo para a linha de lado Já vai se apresentar o João Vitor Tem pressa Fundo do campo Bola travada Acabou saindo Vai João Vitor Bom levantamento na cara do gol Saiu o goleiro Pedro Henrique Para ficar com ela Primeiro trabalho do goleiro Do Escola Esporte Olha a chance Entrou na área Bateu para o gol Saiu o goleiro Matheus Henrique Chute foi do Wesley Final do Sub-17 para você aqui na Arena Esportes Saindo pela direita com o João Vitor Anderson Passou do tempo da bola João Vitor de novo Tenta evitar a saída Consegue Faz o lançamento A bola fica de novo na defesa Danilo Vicente Deu chutão Vai tentar chegar Não conseguiu Já foi marcada A posição irregular Vai repor a bola em jogo Paulo Já deixando a bola para o goleiro Matheus Henrique Wesley Belo passe Chegou no pé do Arthur Cruzamento Elevação Bola na área Saiu o goleiro Espanou Voltou Bateu Não está valendo nada Não está valendo Gol Não vale o gol Da Holanda Falta em cima do goleiro Fica sentindo o goleiro Matheus Henrique Jogo paralisado Três minutos Primeira etapa Lembrando que A final do Sub-17 Teremos Dois tempos de doze minutos Contabilizando Vinte e quatro minutos No total E assim se preferir Também o árbitro Os acréscimos Falta cobrada Vem para buscar o jogo Mais cedo o Bruno Pedindo a presença Do Fernando Na marcação Na direita Vitor Carrega Vitor João Vitor Acompanha Recebe a marcação Por baixo Fica sentindo João Vitor Aí já vai se levantando João Vitor Ainda sentindo pouco Falta para o Profesp Fazer a cobrança Para você no detalhe O capitão Anderson Camisa número sete Confusão agora Sendo formada lá dentro da área Autorizado pela arbitragem Anderson A cabeçada Pega o goleiro Olha o Pedro Henrique Cabeçada de olhos abertos O Pedro Henrique Pegou a bola Esley Paulo Matou no peito Carregou Encara a marcação Perde Anderson Olha a velocidade O toque rápido Chegou bonito Para Edinaldo Ganha a bola De novo No sistema defensivo A equipe Do Escola Esporte A bola acabou sendo Pela linha de lado É manual Para o Escola Esporte Cobrado manual Sai tocando No sistema defensivo A equipe do Escola Esporte Já desafoga A bola do campo de defesa Puxa para o ataque Ganha a bola Primeiro o Profesp Com Bruno Faz o toque para João Vitor Arranca na direita Vitor Tentou receber Foi atrapalhado Marca falta de ataque O Daniel fez o corte A bola voltou Para a equipe Do Escola Esporte Com o Paulo Belo toque do Arthur A bola não chegou em ninguém Apenas arremesso manual Tem pressa o Esporte Para sair para o jogo O tempo do jogo É rápido Então quem faz um gol A essa altura da partida Pode sair Com a vitória E com o título E é isso que vem buscando o Profesp Na velocidade Dois contra um Ganhou a bola Entrou na área Vai tentar bater Fez a finta E feitou demais E fez o corte A marcação Bruno Para a cobrança Bem pertinho Do banco Ali da equipe do Esporte Onde estão os suplentes Vai ser autorizado o Bruno Autorizado o Bruno Bola fechada Segundo pau Subiu de cabeça A marcação chegou primeiro A bola sobrou Mas a defesa do Esporte Se recompõe E tira a bola Olha o João Vitor Mas se recuperou o Fernando A marcação chegou Para cima dele E ganhou Já foi marcada a falta Estamos nos aproximando Do final do primeiro tempo João Vitor Para a cobrança da infração Aí no detalhe Para você Foi o Bruno Bola tirada Daniel ganha Por baixo A marcação Com falta Falta cometida Pelo camisa Número 19 Da equipe do Escola Esporte Bola Para o Profesp Bruno Para a falta Ele é o homem Da bola parada Lá vai o Bruno Bateu Mandou para a área Sobe a defesa Primeiro Sobrou na pequena área Saiu o goleiro Se atrapalhou Já está marcada A falta de ataque Não está valendo O gol do Profesp Representante do Brasil Juiz olhando Para o relógio Já vai conversando Ali com o atleta Da equipe rubro-negra Toma cartão amarelo O camisa Número Meia dúzia O Carlos Eduardo Ele está com um brinco E isso não pode Acaba tomando O cartão amarelo Nesse exato momento Sai do jogo Leandro Volta o Paulo Também saindo Tiago Firmino Olha a equipe do Profesp Anderson O capitão Daniel Boa bola Boa bola No fundo do campo Vai tentar chegar Chegou o primeiro goleiro Protegeu Impediu o progresso Do Vitor Tiro de meta Para o time Do Escola Esporte Que é o representante Da Holanda O árbitro Chamando Para voltar O Carlos Eduardo Carlos Eduardo De volta ao jogo Como você pode conferir Aí no detalhe E está sentindo O goleiro Da equipe Do Escola Esporte Representante da Holanda O Pedro Henrique Henrique de Albuquerque Vai voltando Para o banco 0 a 0 Primeiro tempo Da final Do Sub-17 Para você Aqui no Arena Esportes Aí vai voltando Henrique de Albuquerque Para a partida O toque de cabeça Do Arthur A bola voltou Para João Vitor Fica apertada A seda de bola Passou pelo primeiro Perdeu O jogador do Esporte A bola voltou No pé do João Vitor Jogou no meio do campo Já passa Para o ataque Prefere retroceder E ter uma bola Mais acessível Lá na parte da frente Agora no lançamento Do Bruno Boa bola Brigou Caiu Falta Em cima do Alexandre Primeiro tempo Se aproximando do fim Tem mais uma chance O Profesp Na bola parada Daniel Agora para a bola Bruno estava batendo Todas as bolas Agora o Daniel É que vai bater Tem a sua oportunidade Dois homens ali Na formação Da barreira Todo mundo Se encaixando Na entrada da área Vai ser autorizado É a boa chance Para o Profesp Ainda neste primeiro tempo A autorizada A cobrança da falta Daniel Para o gol Para fora Tiro de meta Quase Quase o Profesp Ganha Ganhou agora Tentou A bola um pouco mais forte Não conseguiu Voltou para a Paula A disputa Ainda Paulo Encara a marcação Vitor ganha Faz o bote O desarme Voltou para o esporte Sai na velocidade Arthur Primeira marcação Sobra no fundo do campo Evita a saída Arthur Tocou para a entrada da área Chega a marcação Bola sobra Rifada de graça Agora para a equipe do Profesp Edinaldo Aí o capitão Anderson Falta nele Vai sair cartão Cartão para a Esley Lá vai Cobrança da falta Daniel para a cobrança Feita a cobrança Bola tocada para o Anderson Saindo pela linha de lado Jogador do Profesp Já tem jeito Fazendo aquecimento Bruno Para o lateral O Paulo tentou Não deu certo A bola voltou Está na área Bateu para o gol Pegou o goleiro O Pedro Henrique De um lado Matheus Henrique Do Profesp E do outro Pedro Henrique Do Escola Esporte Lembrando a você Sempre que o Profesp É uma equipe Que também faz parte Do projeto Segundo tempo Estamos chegando Ao finalzinho Da primeira etapa Bom lançamento Bom lançamento Chega a Esley Lá dentro da área Marcação Chega a primeira E faz o corte Evita o que seria O gol do Escola Esporte Apareceu bem O zagueiro Fernando Na cobrança Do escanteio agora Os jogadores mais altos Vão se apresentando Para a entrada da área Juiz pedindo Para posicionar Direitinho A bola Lá na área Marcada Autorizada a cobrança Tira de qualquer maneira A bola Da boca do gol Vai para fora É tiro de meta Foi aquela cabeçada De olhos fechados E acabou passando Por cima da meta Não teve um bom domínio O jogador da equipe Do Profesp A bola acaba saindo Pela linha de lado Foi o Edinaldo Bola de novo Para a equipe do Escola Esporte Disputa intensa No meio do campo Paulo Boa jogada Boa jogada Para o Wesley Pode ser o levantamento Preferiu a bola de novo Queimando no gramado Aqui do campo Auxílio da Leda Retira a equipe do Profesp Tirou Quando aponta o centro De campo O árbitro Termina o primeiro tempo Zero a zero Na grande final Do Sub-17 Para você aqui Na área de esportes E lá dentro do campo Os artistas O espetáculo Com Alessandra Santos Arthur é jogador Do esporte Que está representando A seleção Da Holanda Arthur Zero a zero No primeiro tempo E agora no segundo tempo Tem que ter um segredo Para levantar essa taça O segredo é lutar Até o fim O segredo é continuar Com intensidade Ir para cima deles Não deixar eles jogarem E fechar a marcação Lá na frente Para fazer o gol E se der Ser campeão Alexandre Ele é jogador Da equipe do Profesp Que está representando A seleção da Holanda Alexandre Zero a zero No primeiro tempo E agora no segundo tempo O que fazer Para levantar essa taça Não O time está bem Está precisando mais finalizar Os dois times Estão jogando Igual E a gente vai tentar Achar alguma maneira Para levar a vitória Para casa Muito bem Vamos agora Para o segundo tempo Vamos agora Para a segunda etapa A equipe do Profesp Já vai começar O segundo tempo Com uma alteração Saiu o Edinaldo Entrou o Rian Começa a segunda etapa Os últimos 12 minutos Para definir quem Vai ser o campeão Na categoria sub-17 Já começa a se defender Na turma da Da Holanda Representada pela escola esporte Parece que agora Veio decidido O pessoal da Profesp A vencer o jogo Ainda no tempo normal Cobrado manual Paulo chega primeiro Ganha a bola Paulo Marcação sempre forte Do Vitor O Vitor sempre Está na cola do Paulo Sempre na cola do Paulo Boa jogada Boa jogada Alejandro Foi que fez o lançamento A bola bateu no defensor E acabou voltando A favor Do Profesp Olha só o goleiro Depois ele recupera a bola E agora perdeu Ele foi pegar a bola De volta com as mãos Ele foi fazer o toque Primeiramente Foi jogar a bola Para o seu companheiro Com as mãos Deixou a bola escapar Pegou com as mãos De novo Aí já não vale Agora é uma boa chance Para o escola esporte Vai ter alteração Tiago vai entrar no jogo Daqui a pouco Na equipe do Profesp Quem sai é o Fernando Vai tirar o homem da defesa Dois na bola Melhor posicionado Danilo Vicente Vem cobrança da falta Saiu o Fernando Já entrou no jogo O Tiago Segunda substituição Do Profesp Cobrança da falta Danilo Vicente Para fora Um chute perigoso A bola acabou Passando ao lado do gol Tiro de meta Melhor oportunidade Até agora Do jogo Foi essa falta Para o escola esporte Ainda o placar E persiste em 0 a 0 Olha o Paulo Olha a falha Na defesa Voltou no campo Da tacola A chance do gol Vai bater Para fora Teve desvio Do goleiro Conseguiu desviar Milagrosamente O goleiro Era a chance Do gol E Alexandre Perdeu Tem esse canteio A favor do Profesp O capitão Anderson Vai para a cobrança E andulado Pedindo um pouco De distância A Carlos Eduardo Ele tem que lembrar Que já está amarelado O Carlos Eduardo Já está amarelado No jogo Cobrança feita Anderson Rian Lançamento Para o gol Pegou o goleiro Pedro Henrique Deixou a bola sair Pela linha de lado Fez a proteção A bola foi marcada Para a equipe Do Escola Esporte Ficou na bronca O Wagner Anderson pega de volta Por baixo A marcação Faz o corte Voltou no pé do Anderson Apareceu primeiro O Alejandro Boa bola Lançamento na área E o escorou de cabeça Pega o goleiro Matheus Henrique Toque de mão Falta Para o Profesp Bateu a bola Na mão Do Arthur João Vitor Vai para a cobrança O João Vitor Que passou um bom tempo No jogo Atuando como lateral direito Agora Com a saída do Fernando Ele voltou A sua função de origem Voltou para a zaga João Vitor O João Vitor Já fez A reposição De bala em jogo O Esporte ganha Com Arthur Lançamento Não tinha ninguém Esle Estava um pouco Mais à frente A bola voltou Para o João Vitor Bruno Manual para o Profesp 5 do segundo tempo Alexandre Bom lançamento Para o centroavante Cortou do jeito Que veio a bola O Aaron A bola acaba sendo Pela linha de lado O Manual já foi cobrado Tem pressa Tem pressa Tem muita pressa Falta marcada Na sequência Falta para a equipe Do Profesp Mais uma boa oportunidade Em bola parada Para o Profesp Quatro homens Estão Na formação Da barreira O João Vitor Já voltou Para fazer a recomposição Lá atrás Apenas na bola Daniel e Rian Rian bateu Para o gol Foi para fora É tiro de meta Primeiro tempo Foi um jogo Mais estudado Segundo tempo Agora é um jogo De mais ataques Tira a defensiva Do jeito que veio Impede o que seria O gol do Escola Esporte Que está representando A Holanda Lá vai Haroldo Fez a jogada Voltou de novo Boa bola A equipe do Profesp Ganha Na intervenção Voltou para Paulo Fintou primeiro Segundo Bom toque Alejandro Chegou Entrou na área Bateu 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 Goool 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 Do Escola Esporte O Eron Camisa 7 Na cobrança do escanteio do Haroldo O Eron Cabeçoba, ela bateu na trave Bateu na perna do defensor do Profesp Abre o placar aos 8 do segundo tempo Fica na frente 1 para o Escola Esporte 0 para o Profesp E por sinal, a Holanda vai vencendo o Brasil Leandro daqui a pouco na equipe do Esporte Fez o toque no centro, perdeu novamente a marcação Boa bola, boa bola Olha a chance, no pé do Daniel Anderson, o capitão Ele vai firulando, passou por duas esquinas da área Sensacional o toque Entrou na área, vai bater posição irregular Leandro pronto para entrar no jogo Alexandre Bateu em cima do Paulo Carlos Eduardo Parte ofensiva, canto esquerdo Olha só que toque bonito do Wesley Carlos Eduardo não ficou atento Bola voltou, fez o toque para o Arthur Marcado por dois, ele passa, ele limpa Esley desarmado Carrega Alexandre Daniel Foi marcado nada Esley Passa no meio do campo Chega na parte ofensiva Carrega Falta nele, falta nele Vai tomar cartão amarelo Toma cartão amarelo Wagner Continua caído o atleta do Profesp Você conferindo aí na imagem Aí a substituição Saindo Henrique de Albuquerque Com a camisa 20 Entrando o Leandro com a 16 E olha que o Henrique de Albuquerque Entrou no primeiro tempo Anderson mancando um pouco Cobrança da falta Danilo Vicente 1x0 vai vencendo A equipe do Escola Esporte Cobrança da falta direto O gol passa perigosamente O Sobramete vai para fora Quase traindo o goleiro Matheus Henrique João Vitor Escorro de cabeça Daniel Marcação sempre em cima do centroavante Escorro é gol O Danilo Vicente Mas já tinha alguém para fazer a recomposição Bola volta no meio Mata no peito Bota no terreno Alexandre Bola sai Foi o Alejandro no combate Thiago Manual para o Escola Esporte Bola bateu por último no Capitão Anderson Vai acabar o jogo Vai acabar o jogo Estamos agora por conta do árbitro Boa bola Chega a Marcação Ele passa Faz um belo toque Esley recebe Carrega É falta nele Falta em cima do Esley E está expulso o atleta da equipe do Profesp Toma o segundo amarelo e está expulso Profesp agora com um a menos Chateado o Wagner Cobrança de falta Danilo Vicente Bola bateu no terreno Pegou o goleiro Matheus Henrique O que já era mais complicado Ficou mais ainda nos instantes finais Tem um a menos o Profesp Mas tenta Bola bateu no ombro Volta de novo para a equipe do Escola Esporte E faz o corte à defensiva Há poucos instantes do título A equipe do Escola Esporte se aproxima Na categoria sub-17 Cobrança do manual Tem pressa Não consegue sair do campo de defesa Lá vem de novo Alejandro Carregou É o momento Falta nele E marca a arbitragem Falta marcada pelo João Vitor E vai entrar o Richard Entrando nesse exato momento Saiu do jogo o João Vitor Eu tive a impressão da camisa do João Vitor Está rasgada Vai se levantando agora o Alejandro Já vai lá para a área Cobrança da falta Aroldo Lá vai Aroldo Dois na barreira Aroldo Bola colada para trás Entrada da área Bateu em cima da zaga Espanou Goleiro Tira Evita o gol Estamos por conta da arbitragem Aroldo de novo Faz o corte A cabeça da bola Vai para fora Tiro de meta Escola Esporte vai garantindo A taça na categoria sub-17 Repõe a bola em jogo Arbitro olha para o relógio Volta de novo Falta marcada Lá vai Anderson Já deixou a bola Vai todo o time do Profesco ir para frente É o time que representa o Brasil na grande final João Vitor cobrou a falta O corte de cabeça Tirou a bola Termina o jogo O Escola Esporte é campeão da categoria sub-17 1 a 0 Fatura a taça Ganha faz a festa E lá dentro do campo na festa da equipe do Escola Esporte Representante holandesa Alessandra Santos Verón Riquelme Ele foi o autor do gol Da vitória Vai levantar a taça aqui Ele faz parte da escolinha do esporte Parabéns Como é para você marcar o gol da vitória? Primeiramente obrigado Primeiramente é um momento de muita alegria Ter ajudado a minha equipe com esse gol E a gente treinou muito essa semana E a gente pôs se botar em prática no jogo Aí não deu para a sua equipe Saiu daqui derrotada Mas o importante é participar, né? É Foi bem o jogo Nós levamos o gol na faia Foi assim mesmo O time de nós perdeu o gol Mas tá bom Foi bom o jogo Foi bom Luiz Carlos Treinador do Sub-17 Da Escolinha do Esporte Luiz Carlos Você sai daqui hoje campeão Qual é a satisfação de fazer esse trabalho com a base? Boa tarde Boa tarde, Alessandra Para mim, antes de mais nada É uma satisfação imensa Trabalhar com um grupo De garotos Passar todo o meu conhecimento Que eu aprendi durante todo o trajeto da minha carreira de atleta E na realidade que eu faço é um relato para eles E eles estão se assimilando muito bem É uma conquista É o início de uma projeção desses garotos Que almeja chegar um dia a ser jogador profissional E a gente vai passando para eles A direção certa para eles alcançar os objetivos deles E a Escolinha do Esporte, categoria Sub-17 É campeão da Copa do Mundo das escolas E a Escolinha do Esporte, categoria Sub-17 E a Escolinha do Esporte, categoria Sub-17 E a Esporte, categoria Sub-17